Na Avenida Solimões, um dos principais corredores viários do Distrito do... ...para diminuir o tempo de ausência de casa. Meu filho deu pra ele porque ele achava muito, né, que era muito difícil pra ele vir, aí o filho dele tirou pra ele. Mas eu soube isso, meu Deus do céu! O homem retornava do trabalho. Estava em uma motocicleta trafegando por esse trecho da Avenida Solimões, quando foi surpreendido por um rapaz que subitamente tentou atravessar a avenida. Ele acabou não tendo tempo de frear e atropelou esse pedestre, que já caiu logo em seguida. O azar dessa vítima foi que ela caiu bem no meio da pista e acabou sendo atropelada por uma carreta. O motorista dessa carreta fugiu sem prestar socorro à vítima. O motorista do veículo de grande porte não foi localizado pela polícia. Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar autoridades a localizar o suspeito. O jovem atropelado pelo pedreiro foi identificado como Fernando Ramon dos Reis, de 24 anos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado com vida ao hospital. Moradores do bairro reclamam que acidentes são comuns no trecho. Esse carreta vem com uma velocidade aí que não respeita ninguém. Não adianta fazer faixa de pedestre aqui que eles não respeitam. Aqui é uma redução de velocidade. Ou uma... Uma lombada aqui, entendeu? Para evitar esse acidente. Eles vêm com muita velocidade. Não respeitam ninguém. Tem criança aqui. Não é primeiro não. Primeiro acidente não. Foi outro e já morreram aqui também. O caso deve ser apurado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. O caso deve ser apurado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito.